Você está curtindo arco-íris do som Ah, incomparável das incomparáveis Sente aí, final Abraça ele, seu caro Black Diamond Vamos lá ver A gente está muito acolhendo a Black Diamond A motor que está curtindo aqui no Marujo Comandante da sequência do Paranel do Brasil E o chão, e o chão A curtação do Luiz Henrique O canal top do reggae maravilhoso A gente está mandando dançar Vamos ver, vamos ver, vamos curtindo A gente está ligado no Marujo A gente está ligado no Brasil A gente está ligado no Marujo A gente está ligado no Marujo A gente está ligado no Marujo Olha que esse arco-íris do som A rapazada chega junto viajando E a sequência é uma pancada Vai, 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 vai Lindo E o quê? Chante mais Bote abraça ele Arma aí Vai, vai, vai Ai, sem nada A gente está ligado no Marujo 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 O que? Chante abraça ele Língu Som na parada Mala prazerino As quebras mais pensantes Ok Na sequência é um parado Chambar quente Chambar quente Encerra tudo isso Com a linda do acerto O cinco parada É um prazerino I'll just be my little queen Lindo, my son To my zinque I'll be a king Basta pra prazer We go all these together For the rest of my own And only all the others As a cachorro do cortino Aqui no centro Se comparava aqui As o de meu zinque Ok Entry to bright Olha que esse é muito Que na Copa da Aleluia Dá até uma cortina Com arco de do som aqui Ao vivo Lindo Você está curtindo Arco de do som Olha as coisas do sorte ao vivo Vamos chegar Vamos dançar Vamos dormir O que? Olha aqui a mão do sofá Todo já me ajuda de um curtir O que é isso? E você? Hold me And let me hold you Uma porcaria na mente And let me hold you E Luiz Henrique Comparável, você não se incomparável no Brasil E comparável no Brasil O que? A você viajando e curtindo muito mais Essa pancada linda na sequência incomparável Toca aí Luiz Henrique Luiz Henrique, Luiz Henrique Comparável, você não se incomparável E quem é Luiz Henrique Comparável na sequência E quem é Luiz Henrique E comparável E quem é Luiz Henrique E quem é Luiz Henrique Eu sei, ah, não vai Pois sim, só sonho É bom E por que? Potei 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 Especialmente a soma da soma roxa de quebrapote Olvata Luiz Henrique Oi, oi,iss Henrique Olá Luiz Henrique Vem Piquei Luiz Henrique Piquei Luiz Henrique Luiz Henrique Ui,ix Henrique É sequenciado It's big, I'm not a guy Boys, you're so sorry And fall from the fourth time I'm so mad at you Will you? Deixa eu trocar minhas bandas, eu sou aqui, vou pra ver DJ Luiz, DJ Luiz, DJ Luiz Incomparável com o Brasil Aí vem DJ Luiz, DJ Luiz Não é incomparável Chama com a vida Vai continuar Segura I love someone, I don't care about you And I can't go on If my love death don't come back to love me too To be in love It's so hard When you love someone, I don't care about you Yeah Luiz Henrique, Luiz Henrique Ou incomparável Na sequência DJ Luiz Henrique DJ Luiz Henrique Falou incomparável Vamos lá Vamos lá Eu sou I'm not a guy But since I saw you Should I know And for the fourth time Chama-me mais Chama que é demais Na sequência Com Baratatulva Beleza A CIDADE NO BRASIL Você, pro chão que vão Olha aí, a sequência vai pagar a vergonha do céu Tocando aqui pra tomar um rock da merda e tubalhete Aqui na festa de aniversário da Chão da Produção Tá bom? E o show apenas começando Lembrando que o show tá apenas começando ainda Ainda tem muita coisa boa pra acontecer aí, né? Vamos curtir o outro mais, sequência vai parar, viu? A luz do sol, as cores que eu peguei em uma só Em uma só Ok, vamos lá Machuca com o melô do Estúdio Arco-Íris É muita perna aqui Reggae Live O canal top do reggae maranhense Forte abraço ao nome da Black Times Sempre É Luiz Henrique Toca aí Abraça ele DJ celular Epispo Superior Opa caramba Isso é bom teu som Chama você pra cortina aqui, lança pra esse meu caralho, tranquilo E o que? Vai a terceira oita pedra aqui, ó Vem lá fora do meu parque, não vai Ô senhora O que? Vai a terceira oita pedra pra você, machucando Vamos ver E agora, diz aqui, tá demais Tá demais com a sequência É comparável, vamos ver É Luiz Zé Rico, bota pra cima, vamos ver Martão vai chegando junto, cortina aqui, ó Com a sequência comparável Monte e cansa A pobre está ruim Alô, Jean Cabida, Ruzimã Grande Diego A nossa parada, cortina aqui na sequência comparável Vamos ver Isso Vai acontecer Vai acontecer Vai demais com a sequência comparável E o que? É maravilhoso Isso é muito só É muito só, bai Toca a pascada que vem a te olhar Vai, vai, vai Alô, você viajando, moça pedra linda Aê, Zé Raimundo, pra chora aí, ó E agora, diz aqui, tá demais E agora, diz aqui, tá demais O que? O que? Soca Everyone has lost their minds Opa, cada linda E agora, diz aqui, tá demais Você manda Você está curtindo o arco-íris do som E nós A incomparável Das incomparáveis E ponto final É a sequência comparável Viu, rapazão Ela vem Ela vem Isso é muito a pascada Isso aqui é pra você machucar a manha Pega a gatinha que tá do teu lado aí Aquele sorrisozinho bem suave pra ela E chama na catraca Porque isso aqui é muita perna Ô, na sério Pega a gatinha que tá do teu lado aí Pega a gatinha que tá do teu lado aí Puxa o vasinho Tell me What do you consider to say? Tell me What do you consider to say? Isso é muito só aqui You're gonna hardly love no more Yeah I'm not changing you No more It's a problem So I just need to say It's a It's a It's a It's a Tell me What What Tell me What What we're supposed to do I'm so What 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 A graça de que não Everything seems so wrong Ok, segura Chama aqui no piso If I'm going insane Are things really that changed Tell me It is just you Tell me Chama piso People hardly laugh no more What I'm going insane Are things really that changed Look at this, my voice is so wrong And it is just you Everything seems so wrong And it is just you It is just you Are things really that changed Tell me What was supposed to do? Tell me Chama piso I love the DJ What? 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 Tell me Chama piso Demais